Aleluia! Salme o Senhor! E para você que não faz, o Deus que não sente por você sirvai, Deus o mundo faz, Aterrizar, a tristeza, a tristeza, o Deus, Você não sabe o que é o que é que é o que você está sozinho do Senhor, o Senhor, o Senhor. A igreja de amor, o Senhor, quando você está guardando o Senhor, Amém. 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 Amém.